Olá, o destaque do Vida Mais dessa semana é a questão da obesidade. O percentual diminuiu pela primeira vez desde 2006 no país. É o que revela a pesquisa Vigitel 2013, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. O aumento de atividades físicas e a melhor alimentação são apontadas como fatores que contribuíram com essa diminuição. E agora uma notícia importante para a terceira idade. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP aponta que doses com depressão apresentam baixa quantidade de ômega 3 no organismo. Esta é a conclusão da nutricionista Marina Baliero Cetrulo, que é autora da pesquisa. E os resultados servirão principalmente para futuros estudos que avaliem uma melhor dieta para essas pessoas. Aqui na cidade, uma dica é a ONG Moveabas Educa Santos, que realiza no dia 8 de maio, às 19h30, a palestra A Importância do Tratamento Fonoaudiológico para Crianças Autistas. O evento acontece nas dependências do educandário Ana Franco, a Avenida Ana Costa, nº 277. E leia também, neste final de semana, uma entrevista de Thales Galvão com a ativista do parto ativo, Janet Balascas. Sul-africana, radicada na Inglaterra, ela veio a Santos para dar um workshop na última segunda-feira. Para ler estas e outras notícias na íntegra, acesse bocnews.com barra vida e até a semana que vem.